E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warhammer 40k. Seguinte cara, a gente vai fazer uma missão aqui de purificadores, que é a última missão que tá faltando. Depois dessa não tem mais missões de purificadores não. Só que tá cheio de inimigo aqui cara, vou te contar hein. Os inimigos tem mais ponto de vida, só tem inimigo forte aqui cara. Nenhum purificador perdido, vamos fazer vai. Essa vai ser uma daquelas missões difíceis tá. Eu não sei se eu levo o Tecnomarine, acho que eu vou levar por um único motivo né, o Tecnomarine pode curar a Domina. Esse purificador vai junto, o Apotecário vai. Eu vou levar o Bibliotecário também. Eu posso trocar o Portal do Infinito por outra carta? Ainda não. Quando eu liberar outra carta eu vou trocar, o Portal do Infinito não tá mais sendo útil. É um teleporte a mais, mas não tá mais sendo útil não. Cara, vambora. Não tem muito o que pensar aqui. Eu poderia colocar um Just Car no lugar do Bibliotecário. Mas o teleporte dele é tão útil, que eu não sei o que que eu faço. Talvez tirar o Tecnomarine. Vamos colocar... Vamos tirar o Tecnomarine vai. Tira o Tecnomarine e coloca o nosso... O nosso Just Car. Pronto, vambora. GG, mano. Pra gente fazer essa missão com mais folga, né? Não vai precisar curar a Domina não, deixa ela tranquila. Aê, chegamos. Vamos lá. Lembrando que só basta purificar quatro, né? Tem um aqui. Já tem outro aqui do lado. Hum, essa missão vai ser fácil, galera. Essa missão vai ser tranquila. Eu pensei que fosse ser difícil, mas vai ser bem tranquila. Qual lado a gente entra aqui? Rapaz, não tem porta aqui. Onde é que fica a porta? É pela parede? Caramba. Vamos entrar aqui, então, primeiro. Purificar esse desse lado aqui. Essa armadura que eu peguei... Eita, tem inimigo no caminho. Essa armadura que eu peguei nível 3 do Just Car é tão bonita, mano. É uma armadura muito bonita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Olha só, mano. Olha isso, cara. Meu Deus, é um templário. GG. Armadura foda. Vamos lá, Domina. O nosso bibliotecário agora é uma classe que eu vou trazer sempre em todas as missões. Ele vai ser o nosso Uber. Ele é a classe que vai ter lá e vai... O meu rabo dos inimigos. Eu estou com você. Vamos lá, Domina. Arromba a porta. Tem que vincar por cima que é mais fácil. Podia ter uma cinemática de quando a Domina arromba a porta, né? Mas não tem cinemática nenhuma. E não tem inimigo por aqui. Não tem nenhuma patrulha. Vamos entrar e vamos enfrentar a patrulha dali. E a gente pode cortar caminho. A gente passa por esse canto aqui do mapa aqui. E aqui na frente a gente faz o objetivo. Já vai ser dois negócios já feitos. Ou o jogo vai trollar o grupo. Talvez o jogo trolle a gente e deixe um desses purificadores um portal. Acontece isso de vez em quando. Não, não fizeram nada. Sim. Nossa, a Domina não consegue... A Domina não consegue purificar, mano. Está muito longe. Está, espera aí, Domina. Não vou vir por aqui por fora, não. Será que a janela aqui triga? Hum, a janela pode trigar combate, hein? Sim. Tem esse problema. Trigou combate. Nice! Ah, maldita janela, galera. Ah, eles vão ficar tudo lá fora, cara. Está muito errado. Essa é a parte, fora de vista. Deus, veja por mim. Aqui é um bom lugar. Commander, nós fizemos contato com o inimigo. Caramba, cara. Quanto inimigo. Vou tacar fogo nesses caras aqui. Pronto. Taquei fogo em todo mundo. Dei expurgar nos caras. Eu não preciso ficar aqui. Posso vir pra cá. Pra trás. Enquanto isso, os pesadões vão pra frente. Pesadão. Vamos vir aqui com o Doutor. Vamos ficar aqui fora com o Doutor. Pra gente poder flanquear os inimigos. Vamos ativar o Aed. Ou eles vão vir pra cá, pra cima do Doutor. Ou eles vão pra cima dos aliados ali. Que é o que eu acho que vai acontecer. Vamos vir aqui. Matar esses caras não vai ter como. Deixa queimar. Eu vou usar o Aed. Olha o quanto de armadura a gente ganha. É muita armadura, cara. Personagem roubado é outro nível. Isso aqui não vai dar dano em ninguém. Eu não consigo acertar ninguém com nada, por enquanto. Então vamos só ficar aqui, safe. Escondido. Você, bibliotecário. Vem cá na parede. E dá um danão ali. Beleza. Ele consegue matar três. Matou os três. Agora acho que é bom recuar aqui. Recuar aqui pra não ser flanqueado pelos que estão pegando fogo ali. E... Eu não consigo ativar o objetivo com a Domina. Vamos vir pra cá. Vai lá, Domina. Deu tudo certo. Os três que estão pegando fogo ali vão tomar dano. Eles não veem aqui. 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 Beleza. Overwatchzinho. Espera. Espera. Será que vale a pena bater nesses caras aí? Não é melhor deixar queimar? Acho que eu não vou nem bater nesses caras. Eu vou deixar queimar. Eles não veem aqui. Ou eu mato um deles, talvez. Pra garantir. Vamos vir aqui com a Domina. Uma decisão suboptimal. Pronto. Um purificado já. Talvez... Não sei se eu consigo derrubar aquele cara ali. Será que eu consigo? Cara, eu vou atordoar esse maluco aqui. Aquele ali não dá. Vou atordoar esse aqui. O que é o máximo? O máximo é o máximo. Atordoar é sempre mais importante, né? Que a gente ganha um de PA de graça. Sim, comandor. Eu vou atordoar isso. Vamos meter uma ombrada nesse cara aqui. Nossa senhora. Eu sou a Empress Vengeance. Vamos lá, vamos ganhar um PA aqui. Cadê você? Cadê você? Sacanagem, mano. Não queria ter perdido a armadura. Quando eu destruí a parede, o bibliotecário voou longe ali. Aí ele tomou tiro. Eu fiz o que eu fiz justamente pro bibliotecário não perder vida. Ah, ele vai lá e perde. Tá, vamos lá. Lança a chama. Vem aqui. Tanto de ponto que a gente tem agora. Dá pra fazer um estrago. Agora vem aqui. E eu acho que eu consigo exterminar toda essa fileira aqui de inimigo. GG. Ah, não vai morrer todo mundo, não. Acho que um vai morrer pro óleo que vai ficar ali no giro. Caramba, só morreu dois. Amo depleted. Seu ordem. Vamos lá, bibliotecário. Se eu ganhar mais um de PA, eu vou ficar muito feliz. Aê, ganhei mais um de PA. GG. Posso matar esse cara aqui. Ah, mano, o gritinho do cara é engraçado. Perfeito, acabou. Cadê a Domina? A Domina agora faz o objetivo que tá aqui. Aí vão ficar faltando apenas dois desses... Desses dispersor... É, desses purificadores aí. Ah, o próximo tá bem aqui. Pera aí. O próximo tá bem aqui desse lado aqui. Perfeito, mano. Três já. GG, guys. Ahn... Minha espécie é sua. Descobre-me. Quer dizer... Eu não sei se o grupo precisa ir com a Domina, né? Acho que a Domina vai sozinha mesmo. A Domina vai sozinha. A gente fez umas missões onde ela já foi solo e... E basta purificar todos que a missão acaba. Então ela pode purificar esse aqui sozinha. Enquanto a gente faz a... A contenção dela aqui. A defesa aqui dela no... No lugar aqui, sem precisar se preocupar. Pra gente proteger essa região aqui, ela vai poder fazer o objetivo tranquila. Vamos subir. Deixa o hunt continuar. Ah, tem inimigo do outro lado. Beleza. Han! Vamos só passar, vai. Será que a gente consegue chegar ali a tempo, mano? É foda. Sim. Se explodir, a gente não ganha o objetivo da missão. Ah, beleza. A Domina não precisa purificar aquele ali. Ela... Ah, tem um outro aqui em cima, ó. Ah, vai acabar. Vai ser três com esse aqui do lado. Acho que dá pra terminar essa missão em poucos turnos. Não vai ter problema, não. Mas eu... Três aqui e quatro ali. Dá pra terminar rapidinho. Eu estou aqui para servir. Vamos fazer um combate aqui com os inimigos ali da frente. Eu estou com medo de trigar combate com os filha da puta ali. Eles estão indo lá pra cima, cara. Pera aí. Vamos lá, lança-chamas. Ah, tem um objetivo secundário aqui. Acho que é bom a gente pegar... Esse objetivo secundário. Pra ganhar mais requisição. Requisição não. Pra ganhar mais... Arqueotec. Estão prontos? Hum... Mano... Acho que é bom a gente trigar combate ali. Sinceramente. Triga combate. Cai na porrada logo. Eu acho que é bom a gente trigar. Será que triga combate se vier pra cá? Acho que é melhor... Pera aí. Vamos esperar um turno, na moral. Ou a gente vem direto? Vamos vir direto pra cá. Vamos vir direto ali pra cima, que aí triga combate e eu recupero os pontos. Vamos vir direto ali. Vamos vir direto. Vamos vir pra cá. Dá pra eu telar todo mundo pra cá. Vai rolar porradaria aqui desse lado também. Mas acho que é melhor telar todo mundo pra cá. Ok. Inimigo próximo. Estamos safe. Vamos usar aqui a força do espírito. 50% de crítico. Vambora. Apotecário. Bufa o Justicar. Ou bufa a si mesmo. Ou bufa a mim mesmo. Pronto. Eu dou mais dano de ataque agora. E ganha PA também quando se bufa. Que é roubado. Pronto. Morreu esse aqui. Vamos dar dano em área aqui. Dá um tirão nele. Não gritou. Droga. Posso matar todo mundo? Vai trigar combate com mais uma patrulha. Não tem problema não. Pera, deixa eu tacar a granada. Acho que é bom tacar uma granada ali. Não sei se a granada vai matar... Aqui dá pra matar dois. Beleza. Eu sou o seu will. Lembrando que o purificador tem duas granadas. Por causa da armadura que a gente conseguiu. Matou um. Será que dá pra derrubar esse aqui lá fora? Vamos ver. Vai lá. Caiu. GG. Nós temos purificado a espécie. GG. Purificador. 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 Será que eu consigo chegar no objetivo com a domina? Tranquilão, tranquilão. Acho que eu consigo chegar aqui até mais perto. Acho que é mais perto chegar ali no de cima com a domina do que chegar no de baixo aqui. Vamos lá. E aí eu chego nesse, subo e completo o objetivo. GG. Scanners indicate nearby enemies. Tá. Aqui tá instável por quatro turnos, mas o portal vai abrir. O problema é o portal. O problema não é o dano que isso aqui leva. Han. Completar a missão secundária vai dar merda aqui, cara. Se eu trigar combate com essa patrulha aqui. Eu vou só embora. Calma. Sobe aqui na escada. O que é o seu will? Advantando. Cadê o Uber? A domina recuperou ponto. Rapaz, ficar entrando em combate toda hora é bom, hein? E a domina recupera ponto E a gente pode ficar purificando as coisas com ela Isso é legal Cadê o Uber? Como que você chegou tão rápido no campo de batalha? Ah, eu vim de Uber De Uber, sim O cavaleiro bibliotecário é um Uber É muito roubado, né, galera? Vamos lá, vamos usar a habilidade aqui de teleporte Cadê? Eu queria ter lá aqui pra cima, mas não vai rolar Ou vai? Deixa eu andar mais um pouquinho Opa! Vamos lá Se trigar ali a patrulha, não tem problema Porque aí a domina Purifica e acaba a missão E não trigou, não Deu tudo certo Vamos tacar fuego Pronto Arranca a armadura de todo mundo de uma vez Cadê o bibliotecário? Ih, tá sem ponto ele Não, peraí, bibliotecário Peraí Mercúrio Dano em área Pum Nossa, caiu o corpinho do cara ali embaixo É muito engraçado Ahn O pôr de nível Purificador Agora, cadê? Vamos matar esse cara aqui com o nosso apotecário Beneta a armadura Morreu É corpo do maluco Beleza A domina recuperou os pontos Próximo turno a gente purifica esse negócio aqui e acaba a missão Só que primeiro eu quero pegar o bônus do objetivo Ah, já sei o que eu vou fazer Cadê você, meu caro, purificador? Droga, não vai dar pra teleportar e fazer o que eu queria Acho que talvez dê com o purificador agora, que a gente tem em range Mas vamos fazer o seguinte Vamos lá Teleporta pra cá Pronto, a domina ficou lá, né? Vamos trigar o combate aqui Pegar o objetivo da missão Cadê? Vem pra cá Triga o combate Pronto Pega o objetivo da missão E eu vou fazer o último negócio pra domina e acaba a missão GG E vou pegar aquela semente vermelha ainda pra mim Easy, galera Easy Pega aqui Arqueotecnologia Pega Dá pra jogar uma granada lá? Vamos usar o crânio Me dá essa semente aí, maluco É isso, acabou Domina, purifica GG É isso, eu vou fazer o último negócio Excelente trabalho, domina As suas habilidades no combate foram formidáveis Talvez você poderávamos com os nossos iniciatores no futuro? Tchau 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 Aham, chegamos GG, galera Apotecário Apotecário, venha Pupi de nível Droga, só o purificador pôr de nível Vamos ter que levar o apotecário e mais uma missão pra ele pegar nível 9 Vamos lá, purificador O que que tu tem aqui? Aham, a habilidade de incinerar causa cegueira Ganha mais um de dano Hum Eu queria umas habilidades de fogo, sabe? Aham Essa habilidade ganha mais 25 de expurgo Isso é bom Vamos pegar isso aqui Por que que ele tem mira astral se ele não consegue usar? Faz sentido, sabe? Vamos pegar a habilidade de recarregar a munição dele Acho que o mira astral é só pra gente pegar munição, né? Aí, ah Penso, mas build esburra Olá Olá Oh, oh, oh Não, 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 não Agora tem acesso a equipamentos superiores de Arqueotec Meu, não é possível Olha isso Olha a arma do Tecnomarine, que roubada Caramba, galera Muito roubada Nossa, isso é muito bom, cara Só tem arma foda agora De nível 2 de Arqueotecnologia Caramba Então era pra isso que servia essas missões Eu achei que fosse só parte da história Olha a armadura, mano Velocidade, espaço de servidor Mais 2 de ponto de vida Caramba, eu vou comprar tudo isso aqui, galera Obrigado por terem assistido Mano Deixa eu ver os servidores Aqui, tudo nível 2 O da serra nível 2 aqui Grau 2 O da arma aqui, ó Servidor multimelta Nível 2, tá? Cadê o multimelta nível 2? É esse aqui Não, balaceiro Cadê o multimelta? Hidráulico Invasor Aqui Nossa, mano Muito foda, galera Bom E faltam as armaduras do robozão, né? Eu já ia encerrar sem mostrar Cadê? O robozão também tem equipamento de nível 2 agora Olha só O braço da punheta nível 2 Cadê? O laser multimelta Eu gosto muito desse multimelta Por derreter a armadura dos inimigos Pelux É esse aqui, não é? Termios Peraí Trovão dos ancestrais É o Termios Esse aqui Quebra armadura Caramba Muito foda, mano Muito foda, galera Bom Vou encerrar, galera Obrigado Por terem assistido Não tem mais como fazer nenhuma missão Nem vir pra cá Porque vai restar um dia A gente não chega E também não tem como subir Bom Obrigado por terem assistido Mete aquele like E comenta E falou Próximo Próximo